Fala aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo e acabou de sair um teaser trailer do Homem-Aranha de volta ao lar Mais um teaser trailer que tá anunciando o trailer que vai lançar amanhã galera E nesse teaser trailer mostrou rapidamente um novo upgrade no uniforme do Homem-Aranha Isso mesmo, esse upgrade mostra uma aranha drone Essa aranha drone provavelmente vai servir para o Homem-Aranha ou Peter Parker ver a cidade através desse robôzinho E eu achei muito legal, foi muito rápido, mas foi muito maneiro Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o que vocês acharam dessa aranha drone E a opinião de vocês do que ela vai realmente fazer, tá bom galera? Então tá bom, esse aqui é mais um vídeo, é rapidinho, só passar essa informação pra vocês E amanhã tem trailer novo do Homem-Aranha E eu vou estar aqui comentando cada detalhe desse trailer, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sino e tamo junto então Até o próximo vídeo e tchau galera! Tchau galera!